Vamos montar nosso pitaquinho para a Libertadores. Vambora, vambora. Compartilhar aqui a tela. Sacar na tela aí para nós, para eu compartilhar aqui. Pô, mas aí como é que vai fazer, mané? Vai colocar o time dos caras, mané? É isso mesmo? Não, a gente vai confiar no nosso CAP gigantesco. Vai confiar no CAP? Poxa, não tem que confiar, não. Pô, o bagulho é o seguinte, Dani. E aí? E aí? E aí você que me diz. E aí eu... Eu estava lendo 200 mil palitos. 200 conto? 200 conto. Caralho. Aí tremeu, a perna tremeu agora. Caralho, agora eu fiquei agora... E aí, mané? Bebeu até um mate, mané. Agora eu não fico nervoso. Comer até um golinho aqui, mané. 200 conto. Bom. E a gente vai para cima. Vê as opções aí, vai. Ataque. Quer fazer um de cada? Não, não é um de cada. A gente tem que montar... Um só? A combinação vencedora. Não, a gente pode fazer mais de um, mas tem que ser a combinação vencedora. Não pode ser todo mundo do Flamengo, todo mundo do CAP. Então, Vitor Roque, o moleque é iluminado. Mas tem que entrar com o Pedro e o Gabigol. A verdade é dura, pô. Meio. Tem que ter o Arrascaeta. Não vai botar o Terence? O do homem? O Rei Terence, pô. Rei Terence. Caralho. Ah, pô, tem o Everton Ribeiro aí que tá jogando pra caralho. É o cara da assistência, né? Faz como? Bota o Everton Ribeiro, pô. Bota também. E a Zaga? O moleque falou que o Terence vai bancar. Será? Mas se ele bancar, a gente bota outro aqui no banco. Pô, é banco? Terence é banco? Terence é banco ou o CAP não quer ganhar, mano? Caralho, mano. Não, tem que botar o Terence. Na Zaga? Teremos gols, teremos gols. O Léo Pereira é lei do ex, tá? Lei do ex. Esse é o valor, hein? Pô. Ah, quer botar a Zaga do Flamengo, mano? É, então. Tu acha que vai sair gol dos dois lados? Eu acho que vai. Sim, né? Eu acho que o Flamengo vai tomar gol, mano. Tu acha que o Flamengo não toma gol? Eu acho que o Flamengo toma gol, mano. Ah, acho que toma gol também. Mas eu acho que o CAP toma gol também, né? Mas o Santos é muito seguro, mano. Isso é um ponto... Pô, não é bom com a Zaga do Flamengo, então? Da Flamengo e da Pereira? Acho que sim. Acho que é mais seguro, mano. E as laterais? Pô, acho que as laterais do Flamengo são melhores também, mano. Tem que ter Lavion, né? O Dinei... Pô, mas o Felipe Luiz também tem que tá, mano. Chama a Zaga do Flamengo. E o goleiro também, pô. O Santos, pô. Muito seguro, pô. Tô pedindo também aos Santos. O Vaz Subic, tá fora. Pode pedir pra todos e pra Deus e pra todo mundo. Tecne. E Tecne. Dorival. O Doripal, pô. Doripal. Tucano. E aí, nosso banquinho. Se o Tenain não jogar, quem que vai entrar? Pô, o João Gomes bate... Ele rouba muita bola, mas ele bate muito, mano. Então é muito amarelo, mano. Um cartãozinho sempre, né? Bate aquele ponto sempre. Pô, Thiago Maia, mano. Que caralho? Vai atacar o Fernandinho? Não, o Fernandinho também bate, né, irmão? É, né? Ataque. Pô, só tem esses de provável? É, eu tinha provável. Bota o Pablo. Pablo, homem, gol. Latera. Tem nem no... Ah, bota o Kelvin. Bom jogador. Bom menino. Coração enorme. E aqui? Thiago Eleno, capitão. O general, né? O general, que de vez em quando guarda um golzinho, né? E no gol, o Bento, pô. Beleza. E no gol, o goleiro mais alto. Pô, tipo assim, vou te falar, irmão. O Flamengo é favorito pra final. Aqui é o seguinte. Porra. Aqui, o Rei do Pitaco vale grana, tá ligado? Uhum, perfeito. E quando vale grana, amigo, o clubismo tem que ficar de lado, ué? Flamengo é favorito pra final. É o que o amigo falou aqui, né? Jogo único. O Gabi falou, é jogo único. É foda. Tudo pode acontecer, né? É complicado, mas, cara, é muito difícil fugir desse favoritismo aqui, tá ligado? Porque, se não, porra. É, eu concordo, assim. Tem que ter Pia, tem que ter Gabigol. Ó, o cara foi pra tirar o Teranzo e botar o Vertão Ribeiro. Ele quer dois e é o Vertão Ribeiro no meio-campo, hein? Consegue o Rei do Pitaco? Deixa fazer ou não? É. Implicar o jogador não? Vou ter que consultar as regras. Ah, depois tu tá violado pra mudar. Dá pra botar 11 Andrei no Vasco? Pô, será, manhã? Vou ter que consultar o Jorginho também. É, não, mas aí ele não vai dar, não. Ele vai colocar, não. Tem que daqui a pouco é isso. Vai colocar o Andrei de lateral. É, 11 Palácio que ele vai colocar. Puta que pariu. Ó. Esse é o nosso time. Esse é o nosso time. Essa é a liga da final da Libertadores. Você que tá vendo o vídeo no YouTube aí, pra galera que tá no chat aqui agora, tem uma liga exclusiva pra final da Libertadores pagando 200 mil reais, beleza? O QR Codezinho tá aqui embaixo e você colocando o cupom KZ20, colocando a partir de 10 reais no pico, você ganha mais 20 reais pra fazer a festa. É 10 reais pra entrar. Se você botar 10 reais, ganha mais 20 do Rei do Pitaco, ganhou 30, faz 3 times pra final da Libertadores. É, e se ganhar... Aí, amigo, esqueça. Divide com a gente, né? Ah, não, sem dúvida, né? É, que a gente tá fazendo a boa aqui pra galera. Se ganhar, tem que pingar na nossa conta, né? Porra, manhã. Ó, porra, tem que dar uma pinguela mesmo. Tudo é respeito, né? Tem que mandar, pô, mandar um presentinho de casamento, né? Tem que mandar uma paradinha pra tudo. Porra, caralho, coisa linda, mano. É isso, pô. Tem que dar, tem que... Porra, cara, 200 contas é bom, hein? É bom, hein? É bom, hein? É bom pra nós.